Fala galera que assiste o meu canal, começando mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje é o desafio que eu fiz para o meu irmão, para ele botar o shape. Então a gente vai lá, vai ver se ele teve algum tipo de evolução. Então eu vou lá, a gente vai mostrar para vocês se ele teve evolução ou não. E vamos treinar também, vamos fazer um treino de costas. Então acompanha aí e no final a gente vai mostrar para vocês as medidas dele. E consequentemente se ele teve algum progresso nisso. Vamos lá. Então a gente chegou aqui na academia. A gente vai treinar costas e bíceps. Tem alguns exercícios que eu não vou poder fazer por causa da minha coluna. Mas ele vai fazer e até mesmo porque tem muitos exercícios que ele, por ser esporte diferente, ele faz diferente que os atletas de fisiculturismo também. Porque são objetivos diferentes. Então a gente vai mostrar para vocês aí. Ah, e também uma coisa que a gente não consegue explicar no meio do treino, por causa que eu gravo pelo celular e o som da academia é muito alto. Então acaba que não dá para ouvir, fica um barulho muito grande assim, fica uma coisa estranha. Então por isso que a gente não acaba não explicando algumas coisas no meio do treino. Mas se eu vou tentar, se por acaso o som permitir que a gente faça isso, a gente não vai fazer. E aí, como é que está os ganhos aí? Está vindo? Está vindo, velho. Estou gostando para caramba. Então é isso. Acompanhe aí. E no final do vídeo a gente vai falar com quantos quilos ele está hoje, como eu comecei. Quando começou eu estava com 70, 70 quilos. Algumas medidas também que estão lá na descrição do último vídeo. E no final do vídeo a gente vai falar com quantos quilos ele está hoje. Nós vamos começar com a barra fixa, com um exercício muito completo. Ele recluta várias porções das suas costas, além da expansão da dorsal, que é o que a gente está buscando aqui. Mas ele não trabalha só as costas, né? Ele trabalha várias outras porções, vários outros grupamentos musculares também. Então é um exercício muito bom, muito eficiente, que eu aconselho vocês a incluírem no treino de vocês. Então é um exercício muito bom. Outro exercício muito eficiente é o puxador pela frente. Eu aconselho que vocês não inclinem muito o tronco para trás e nem façam um impulso. Vai fazer com que o seu tronco incline para trás e para frente. Eu aconselho que vocês mantenham o tronco reto e façam o exercício da melhor maneira possível. Ele é um exercício excelente para o latíssimo do doce, o grande dorsal. Vai fazer com que você tenha aquela famosa expansão de dorsais. E aí 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 Essa é uma remada curvada, unilateral. Você utiliza os halteres para executar esse exercício. O músculo mais ativado aí é o romboide, o músculo que fica no meio das suas costas ali, na parte mais superior. A lombar também, o seu posterior de ombro, o trapézio e outros músculos que eu não vou falar aqui. Mas, você inclui esses exercícios na sua rotina, vai fazer com que você tenha mais detalhes nas suas costas, aquele aspecto 3D que falam, né? Eu optei por fazer no banco para diminuir a sobrecarga na minha lombar, porque eu tenho um problema na coluna e sinto muitas dores. Então, para preservar essa musculatura, eu optei por fazer dessa forma, que é uma forma muito eficiente também e pega bastante. E se você quiser fazer esses exercícios, você vai precisar diminuir bastante o seu peso, porque é um exercício que exige muito de você. E se você quiser fazer esse exercício, você vai precisar diminuir bastante o seu peso, porque é um exercício que exige muito de você. Isso é um exercício muito completo, levantamento de terra. Eu pedi para ele iniciar o exercício na barra guiada, para que ele tenha uma consciência corporal maior e que ele consiga entender o movimento. E nos próximos, ele consiga executar da melhor maneira possível o exercício. É um exercício que pega muito a sua lombar e não só a lombar, ele pega várias musculaturas, desde posterior de coxa até trapézio. Então, é um exercício muito bom. Então, é um exercício muito bom. Temos aqui outro exercício que trabalha de forma muito eficiente E que recruta várias musculaturas também E você precisa ter uma consciência corporal muito boa Para você conseguir executar da melhor maneira possível esse exercício Música 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 Acabamos o treino, infelizmente a gente não conseguiu fazer o treino de bíceps também Só costas hoje Porque ele está atrasado para ir para o treino dele de jiu-jitsu Então, teve uma coisa que ele falou que eu achei, eu fiquei feliz também né E assim, foi o que mesmo que você falou? Mas você perguntou o que eu estava achando, se eu estava sentindo alguma evolução E a evolução, a gente sente primeiramente nas nossas roupas né Tipo, as camisas já sinto apertar já e aí já é um sinal de que tá, eu estou mudando aos poucos né E a gente estava olhando as fotos dele no Instagram e aí eu vou botar para vocês agora aqui Para vocês verem a diferença Que até ele trocou de roupa aí, se vocês perceberem Essa camisa mesmo aqui ficava sambando aqui no braço aqui Agora está apertando aos poucos Então, e aí a gente pediu para ele botar, eu pedi para ele botar essa camisa aqui Que é uma das que ficava, que era folgada né E que agora estão apertando nele Então, eu vou botar para vocês verem a diferença que ele já está fazendo Eu tenho duas semanas só se não me engano né É Duas semanas e é um pouco mais de duas semanas Então, é sinal de que realmente está fazendo efeito Ah, a gente falou também que ia falar suas medidas também Ah verdade Então, ó Só para relembrar Ele estava com 70kg Quando iniciou Ele tem 1,72m, ele estava com 70kg As medidas do braço, eu não vou lembrar exatamente Mas, digamos que Estava em torno de 30, 31kg Ah, é É Sim E contraindo estava 32 para 33kg Não era mais ou menos isso Então, assim ó O peso dele atual agora Olha aí 76kg Então, ó Duas semanas, pouco mais de duas semanas Ele já está com 76kg Agora, eu quero explicar uma coisa para vocês aqui Esses 76kg não são de massa magra totalmente, claro Mas, com certeza ele teve um ganho aí de massa magra Não foi os 6kg, com certeza teve um pouco de retenção também Pode ser que está tomando muita água Então, assim É Independente disso Ele subiu O peso 6kg Ele, na balança Ele já está 6kg mais pesado No final Desse desafio aí A gente vai mostrar o físico dele para vocês Mas, que está tendo evolução, está E a gente está bem feliz também Por isso É Ele Também O braço Cresceu um pouco Foi que a gente fez as medidas aí Eu acho que um Um Quantos centímetros? Não lembro bem Eu estava com 36,5kg 36kg, uns 3cm Aí também Então, assim ó É A gente aqui está Tentando fazer o máximo possível Para Ter evolução para mostrar para vocês Que independente de esporte a gente consegue E Tudo dentro do seu objetivo Dentro do que É Ele pode Quer falar alguma coisa? No vídeo No primeiro vídeo Eu tinha falo que ia tentar É Ir para a academia Duas Duas Três vezes por semana Só que Eu não estou conseguindo Não ir todos os dias para a academia Todos os dias eu estou indo treinar Você vê Então Só para vocês verem que É algo que realmente assim Você faz E Você começa a ver evolução Você começa A Gostar Daquilo E É verdade Você sente evolução Começa a gostar Por isso que eu falo O fisiculturismo A A Os treinos da academia O esporte Em si Todos os esportes estão ligados a isso Então Independente de qual esporte Você faça Com certeza Você vai gostar de treinar É Muito difícil um atleta Que não goste de Também treinar Na academia Independente se ele é fisiculturista ou não Então é isso É O vídeo vai finalizar aqui Espero que vocês gostem Acompanhe E No final a gente vai mostrar a evolução dele para vocês Tamo junto Ah Se inscreve no canal também Curte aí Comenta Compartilha aí Para ajudar também a gente aí né Porque Tentar fazer esse canal crescer E tentar também fazer outros desafios com outras pessoas também Quem sabe Você que está assistindo aí Pode ser o próximo né Então é isso Tamo junto Tenta 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 Tenta